Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vim com mais uma receitinha e hoje eu vou fazer um frango assado inteiro, muito fácil de fazer, vou colocar bastante legumes também que vai deixar uma delícia esse prato. Esse frango você não vai precisar deixar marinando, tá gente? Só se você quiser mesmo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, bora começar! Gente, eu vou preparar agora o molhinho, tá? De temperos que eu vou utilizar na receita, é esse molhinho que vai trazer bastante sabor pra receita, vou adicionar aqui quatro dentes de alho, vou colocar também um pouco de tomilho desidratado, pode ser tomilho fresco, tá bom? Um pouco de orégano a gosto, eu tô utilizando uma colher de chá, tá? Papica defumada, uma colherzinha de sopa rasa, pimenta do reino a gosto, uma colher de sopa de sal, eu vou usar um frango, né gente, inteiro, e vou colocar duas colheres de sopa de extrato de tomate, gente, geralmente é uma colher de sopa de sal pra um quilo de carne, tá? Eu coloquei até menos. Agora eu vou colocar aqui duas colheres de sopa cheia de manteiga derretida, mas o sal, pessoal, é a gosto, tá bom? Agora eu vou mexer bem pra dissolver, o tomilho e o orégano eu usei uma colher de chá, mexer bastante, se quiser pode pôr limão, tá gente? Ó, já misturei bem, olha como que fica, fica um tempero pra carne maravilhoso, pessoal. Agora eu vou passar no frango. Ó, gente, aqui nesse tabuleiro grande eu vou colocar os legumes, eu tô utilizando aqui batata inglesa, batata doce e cenoura, tá bom? Coloquei um pedaço de batata doce, duas cenouras e coloquei também três batatas cortadas, mas aí vocês podem colocar, ó, batata doce também, é muito gostoso, dá um sabor delicioso também, mas vocês podem colocar os legumes aí da preferência de cada um, pode colocar abóbora, pode colocar vagem também, aí eu vou deixar um espaço aqui pra colocar o frango, ó, só espalhar assim, é bom que seja um tabuleiro grande, tá gente? Ou uma travessa grande pra ter espaço por legumes também e o frango. Agora eu vou colocar o frango, ó, pessoal, eu tô usando um frango de um quilo e meio, eu parti ele no meio, tá gente? Eu vou mostrar aqui por onde que eu parti pra ele ficar assim, ó, tá vendo? Eu parti pelas costas, ó, só passar a faca assim, gente, é muito fácil, não precisa de mais nada, só a faca e abre, né? Ó, tá vendo? Isso vai facilitar o frango assar também por completo, né? E vai facilitar também não precisar ficar marinando no tempero de um dia pro outro, tal. Agora eu vou começar a passar um pouco do tempero aqui por cima, ó, vou passar agora aqui, ó, essa parte aqui primeiro, né? A parte das costas pode caprichar, gente, no tempero que vai deixar esse frango suculento, saboroso ó, espalha bem, passa bastante mesmo, espalha bem, que no final vai dar certo, vai ficar uma delícia ó, gente, já virei o frango, já passei na parte de baixo, aí agora eu vou dar uma diquinha, ó, peguei a faquinha e tô fazendo vários furinhos na carne, principalmente na coxa, no peito, que aí que tá, gente, o segredinho pra esse frango não precisar marinar, tá bom? Porque você vai passar o tempero aqui e ele vai penetrar na carne, entendeu? Vai pegar bastante sabor, fura bastante mesmo, que ele vai ficar perfeito, fura bastante, aí agora eu vou terminar de passar aqui esse tempero, né? Na hora que for assar, vai ficar muito gostoso, vai ficar saboroso, que o tempero vai penetrar na carne, espalha bem, o meu forno, pessoal, já tá aquecido, tá? Desde a hora que eu comecei a preparar o frango, eu já liguei o forno pra ele ficar bem quente mesmo, porque na hora que entrar lá no forno o frango pra assar, já vai começar a assar mais rápido. Então capricha mesmo na temperatura, pode deixar no máximo, tá? Ó, passei o tempero nos legumes também, tá, gente? Tem que passar. Aí agora eu vou cobrir aqui com papel alumínio, vou usar duas folhas de papel alumínio, dois pedaços, né? De papel alumínio, que aí vai deixar mais fechadinho, né? O tabuleiro, pra poder esse frango ficar bem suculento, gente, aquela carne brilhosa, não seca, tá bom? Ó, vou colocar aqui os dois pedaços bem fechadinho. E o forno, pessoal, igual eu tava falando, deixa seu forno no máximo. O meu forno aqui, é, convencional, ele é 270, então eu deixei no 270 pra poder assar. Aí agora eu vou levar lá no forno, tá bem fechadinho com papel alumínio, vou deixar dentro do forno com papel alumínio por uma hora, gente. Aí eu vou tirar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Na hora que eu for tirar o papel alumínio. Gente, já se passou uma hora, tirei do forno agora, vou tirar esse papel alumínio. Tem que tomar bastante cuidado, porque sai um vapor muito quente, tá? Então não fica assim muito pertinho. Ó, olha o vapor. Nossa senhora, pessoal, tá um cheirinho maravilhoso. Aí agora eu vou jogar aqui um pouquinho desse caldinho por cima, dos legumes, do franguinho, só pra trazer um pouco mais de sabor. E vou voltar no forno, tá gente? Vou deixar lá no forno mais ou menos, mais uns 40 minutos e vai tá prontinho. O forno tá bem quente, né? A 270 graus, então vai ficar bem assadinho mais rápido. Se for o forno elétrico, gente, agora nesse momento vocês ligam a parte do grill, tá? A parte de cima, tá bom? Mas antes, só deixa a parte de baixo ligado, tá bom? De cima não. Se for o forno elétrico. Aí agora eu vou voltar lá no forno só pra dourar, né? Uns 40 minutos vai ser o suficiente. Olha, pessoal, o resultado final. Tirei lá do forno, ó. Olha que maravilha, gente. Olha essa carne. Que delícia, tá suculenta. Vocês vão ver o brilho dessa carne, pessoal. Tá maravilhosa. Perfeita. Agora eu vou provar pra vocês, tá bom? Que o cheiro tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ó, gente, já coloquei aqui um pedaço da coxa. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho dos legumes, que já estão bem cozidinhos. Ó, batata doce, batata inglesa. Vocês podem colocar aqui, pessoal, fazer um arroz, pode fazer uma farofinha e um macarrão, né? Colocar do lado, assim, pra acompanhar. Ó, a cenoura tá super macia. A batata também, gente. Ó, a batata doce que é mais dura, né? E agora a carne. Olha essa carne, gente. Olha o brilho que tá essa carne, olha. Suculenta, pessoal. Ó, não tá seca. Tá suculenta. Ó. Gente, que delícia. Hummm. 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 Gente, que delícia. Tá muito saborosa, gente. O tempero pegou na carne, assim, parece que ficou até marinando. Nossa, que gostoso. Pessoal, o frango tá delicioso. Tá suculento. Ó, a carne como é que tá, ó. Bem assadinha, bem cozida. Muito gostoso. Gente, faz aí na casa de vocês. Depois vocês vêm aqui e comentam como que ficou esse frango aí na casa de vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal também. E lembra de ativar o sininho, tá, gente? Beijos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.